Será que é possível conquistar uma mulher dando flores? Gente, eu fiz muito essa consultoria lá na floricultura, quando eu tinha estilo flores, tá? Mas tô aqui hoje pra falar com vocês como terapeuta. O que que acontecia? A pessoa vinha, normalmente o homem, né? Marido, namorado, ficante, paquera. Ele vinha pra comprar as flores e, ah tá, eu quero um buquê de duas dúzias que eu quero conquistar. Aquela mulher falava, peraí, como que é essa mulher? Bom, eu fazia uma série de perguntas, tá? Por exemplo, há quanto tempo você conhece? Qual a idade? Qual o tipo de personalidade? Aonde você vai entregar essa flor? É uma série de perguntas que a gente faz pra poder ajudar o cliente, tá? Por isso que, quando eu estava na floricultura, eu acabei fazendo uma pós-graduação de psicoterapeuta. Psicoterapia, aliás. Porque eu adoro estudar o ser humano, eu adoro estudar o comportamento. Eu não consigo, por exemplo, é engraçado que, do mês passado pra esse, eu tive cinco pedidos de ajuda. Me ajude a conquistar essa mulher. E esses homens mandaram pelo Whats, ou pelo Insta, toda a história, não dá pra eu ajudar. Eu não consigo dar uma resposta pra quem quer ser ajudado pra conquistar ou reconquistar uma mulher apenas ouvindo uma pequena fração do que está acontecendo. Como que é isso? Por exemplo, eu vou trabalhar com o meu lado terapêutico. Eu vou fazer uma série de perguntas. Eu tenho que tentar voltar, voltar não, eu tenho que tentar ser aquela mulher pra interpretar o que ele tá me dizendo, mas é só uma visão. É a visão dele como um todo. E olha, vou contar uma coisa. A maioria das vezes que eu atendia, que ele ia contando, chegava um determinado momento que eu falava Mas peraí, mas você fez o quê? Eles normalmente davam uma risadinha, eles tinham pisado na bola. De alguma forma, pisava na bola. Bom, vou contar pra vocês alguns casos que eu estou atendendo. Uma pessoa viu uma menina, o rapaz viu uma menina e começou a stalkear. Lógico, vamos pras redes sociais. Descobriu uma amiga dela e começou a conversar com essa amiga. A moça não gostou disso. Ela se sentia invadida. Lógico, nenhuma mulher gosta de ser perseguida. Tá? Se ele perguntasse uma vez pra essa amiga sobre ela E ela disse, olha, ela é meio difícil. Ela não é de conversar com qualquer um. Ok, parou. Porque ele encontrava com ela eventualmente. Aí você pode abordar. Tá? E não ficar tentando buscar as outras pessoas. Um outro caso foi de um término de namoro. E a moça realmente não quer mais nada. A busca excessiva é a mesma coisa do primeiro caso. A mulher não gosta de se sentir invadida. Tá? Teve um rapaz que ele não chegou a namorar. E ele conhecia a família inteira. E ela, quando ele conhecia, sim, né? Conhecia o pai, a mãe, os irmãos. Não, era um irmão e uma irmã. E ela, ele só tinha visto. E nunca conversado com ela. E um dia ele resolveu. Ele tava apaixonado por ela. Mas isso daí ele fez certo, tá? Ele não ficou fazendo perguntas. Muitas perguntas. Tá? E aí ele perguntava eventualmente, né? Oi, né? Encontrava com o pai ou com a mãe. Ai, como é que vai os meninos, né? As meninas. Ah, tá tudo bem, não sei o quê. Nossa, faz tempo que eu não vejo. E ele ia dando umas encaixadas legais. Tá? Ele fez o certo. Um belo dia, ele encontrou com, não lembro se foi com o irmão ou com a irmã. E ficou sabendo que ele estava namorando. E aí, né? O irmão, a irmã comentou. É, você nunca deu bola pra ela. Ele tava tão apaixonado. Ele não quis ser tão, né? O urubuzão nela, que ele ignorou. Ou pelo menos ela se sentiu ignorada. E ela também estava apaixonada. Só que quando ele foi conversar com ela, né? Que ele foi, que ele mandou as flores. Ela falou, lamento, agora é tarde. Aí ele me chamou pra perguntar. E agora como é que eu faço? Eu não sei como faz. Existe uma série de coisas. Olha, o que eu posso dizer pra vocês é assim. Tem que haver um equilíbrio. Nem é abandonar como esse terceiro caso. Nem é ignorar totalmente. E nem ficar no pé demais. Tem que haver um equilíbrio. A única coisa que eu disse pra esse terceiro caso. Eu falei, olha, se você errou, que sirva como experiência. Não vai ficar se culpando. E ele disse, ah, eu devia, tá, esquece o devia. Não aconteceu. Eu acredito que esse terceiro caso ainda vai ter uma viravolta aí, tá? Mas o que eu disse pra ele? Se ela já está namorando e já respondeu, lamento, agora é tarde. Continua amizade com o resto da família. De repente você encontra com ela um olhar, um sorriso, sem muita pegação. Aí ele me perguntou também se ele podia curtir as coisas dela do Insta. Eu falei, não todas. Porque aí também vai ser pegação. Nossa, tudo que eu posto ele curte. Parece que ele está me vigiando. Curte de vez em quando. Comenta alguma coisa. Se é um passeio dela. Que lugar lindo. O equilíbrio, tá? É sempre no equilíbrio. E teve mais dois casos muito parecidos também com esses. Também que nem vale a pena comentar. Mas o que eu quero dizer pra vocês é assim. Quando eu atendo a terapia, agora eu diminuí muito o atendimento terapêutico por conta da floricultura. Quando eu atendo a terapia, eu consigo sim fazer uma análise de conversas do WhatsApp, de mensagens de áudio pelo WhatsApp. Por exemplo, a menina sempre manda frases curtas. De repente ela manda um texto enorme. Qual que é a diferença de uma coisa pra outra? De repente ela fala muito calmo. Aí um outro áudio, ela fala muito corrido, muito com raiva. Entenderam? Então eu só consigo analisar caso a caso. Não existe uma fórmula mágica. Se você fizer isso, vai acontecer. A única fórmula mágica é um equilíbrio de comportamento, tá? Então eu consigo fazer uma análise, mas eu tenho que entender o que a outra pessoa tá falando, o que a outra pessoa tá respondendo. Então, gente, me desculpem aqueles que eu não consigo ajudar, tá? Você quer conquistar? Seja você. Seja natural. Seja paciencioso. Mulher, ela não gosta de buquês muito grandes. Parece que você quer comprar. Pra uma conquista, busque saber que cor que ela gosta. Ai, mas eu não conheço ninguém da família. Instagram. Ela vai aparecer sempre com a roupa, mais ou menos. Eu, por exemplo, gosto muito de preto. Adoraria ganhar um buquê de girassol num papel preto. Eu acho chique. Vai observando. Mas sem ser muito urubu em cima da carniça, tá? Desculpa o palavreado. Tenho que ser direta com vocês. Quer conquistar? Nossa, torço realmente pra vocês. Mas, infelizmente, não é todo mundo que eu posso ajudar. Espero ter ajudado com esse vídeo. Fica ligado em como você tá agindo, em como você está fazendo essa conquista. Mulher é delicada. Por mais mulherão que seja, ela gosta de se sentir amada e respeitada. Fica ligado com isso. Até o próximo vídeo, gente.